Boa noite. Leia sua Bíblia Levítico 23, versículo 27 ao 32. Mas aos dez deste mês sétimo será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma, trarei a oferta queimada ao Senhor. Nesse mesmo dia nenhuma das obras fareis, porque é o dia da expiação. Para fazer expiação por vós, perante o Senhor vosso Deus. Porque toda alma que nesse dia, se não afligir, será eliminada do seu povo. Quem nesse dia fizer alguma obra, a esse eu destruirei do meio do seu povo. Nenhuma obra fareis, este é tudo perpétuo pelas vossas gerações. Em todas as vossas moradas, sábado de descanso soleno vir será. Então afligireis a vossa alma, aos nove do mês, de uma tarde a outra. Celebrareis o vosso sábado. No santuário israelita havia dois serviços, o diário e o anual. Durante o ano, no lugar santo, os sacerdotes e os sumo-sacerdotes ofereciam sacrifícios diários para expiar e perdoar os pecados do povo. No dia da expiação, o sumo-sacerdote entrava no lugar santíssimo para fazer a expiação dos pecados e a purificação do santuário. Levítico 16.30 O serviço diário lidava com os pecados em base individual. No serviço anual, todo o cerimonial assumia um componente de purificação e eliminação dos pecados de um povo. Levítico 16. No décimo dia do sétimo mês, era celebrado o dia da expiação. Todos os pecados confessados ficavam simbolicamente registrados no santuário até essa data. Nesse dia, os pecados eram simbolicamente removidos e o santuário purificado. Era um dia de juízo que ilustrava o dia do grande julgamento de Deus no tempo do fim. A postura de humildade e confissão de pecados, enquanto se aguardava o resultado da purificação do santuário, naquela ocasião, segue como exemplo para o povo de Deus hoje. Tenham todos uma boa noite e fiquem todos com Deus. Amém.